Eu tô curiosa aqui em relação às próteses, cheguei aqui mais perto, é igual a feminina? Não, é completamente diferente. Primeiro, começando pela forma, né? A gente vê que isso daqui é retangular, isso daqui é pra simular o peitoral maior do homem. Então, pra simular mesmo o músculo, tá? Não tem como ser igual de mulher, porque senão fica duas coisas. O formato é diferente, mas o material... A espessura também é diferente, né? O material de dentro é o mesmo, só que a textura e a coesividade é o quanto esse gel é mais durinho, mais molinho, esse é mais durinho. Pra parecer músculo? Pra parecer músculo, pra parecer o peitoral maior. Então ele tem essas fibras alongadas e mais durinho, pra parecer o peitoral maior. Mais uma coisa, não pode exagerar em tamanho de prótese de peitoral. Agora, a cirurgia é feita como a da mulher? É o mesmo procedimento cirúrgico? É feita da mesma forma? Muito parecido, tá? Não é igual, por quê? Na maioria dos casos, nós colocamos pela axila, então uma incisão de mais ou menos 4 centímetros. Incisa a axila, corta a axila, vai por baixo do músculo, do músculo peitoral e coloca essa prótese. Então essa prótese, ela coloca exatamente assim.